Evangelho Será que já tem outro alguém? Hoje acordei lembrando de nós Daquele sorriso e daquela voz Daquele jeitinho que só ela tem Até o meu cavalo tem saudade dela Todo dia ele fica na cancela Esperando ela voltar Já tô me chamando até de cachaceiro De vagabundo e de maluqueiro Porque só vivo nas portas de bar Alô senhor gação traga mais uma aí Eu sei que já é tarde o senhor quer dormir Mas eu te peço por favor não fecha o bar agora Eu sei que o senhor já tá de saco cheio Mas por favor entenda o meu desespero Só tô bebendo assim porque ela foi embora Ela foi embora E até meus cavalos tem saudade dela Ei mulher danada hein Até o meu cavalo tem saudade dela Todo dia ele fica na cancela Esperando ela voltar Já tô me chamando até de cachaceiro De vagabundo e de maluqueiro Porque só vivo nas portas de bar Alô senhor gação traga mais uma aí Eu sei que já é tarde o senhor quer dormir Mas eu te peço por favor não fecha o bar agora Eu sei que o senhor já tá de saco cheio Eu sei que o senhor já tá de saco cheio Mas por favor entenda o meu desespero Só tô bebendo assim porque ela foi embora Alô senhor gação traga mais uma aí Eu sei que já é tarde o senhor quer dormir Mas eu te peço por favor não fecha o bar agora Eu sei que o senhor já tá de saco cheio Mas por favor entenda o meu desespero Só tô bebendo assim porque ela foi embora Eu bebo, 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 bebo Olha só para o se ela voltar e eu deixo de beber Tão me chamando até de vagabundo Só porque eu não paro de beber Tô nem aí pra o que eles falam Se estou bebendo é pensando em você E ninguém sabe a dor que estou passando Por isso não falam sem saber E já faz mais de duas semanas Que eu não paro de beber Eu bebo, 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 bebo Olha só para o se ela voltar e eu deixo de beber Eu bebo, 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 bebo Eu bebo, 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 bebo Olha só para o se ela voltar e eu deixo de beber Essa verdadeira pesadinha Tô nem aí pra o se ela voltar e eu deixo de beber Eu bebo, 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 bebo Olha só para o se ela voltar e eu deixo de beber Eu bebo, 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 bebo Olha só para o se ela voltar e eu deixo de beber Eu bebo, 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 bebo Olha só para o se ela voltar e eu deixo de beber E o Van Love estourou Tocando pisadinha e o vento agarrado A santa novinha o Van Love estourou Tocando pisadinha e o vento agarrado A santa novinha Chegou aí, negoé Essa é meu vaque, hein E o Van Love estourou Tocando pisadinha e o vento agarrado A santa novinha E o Van Love estourou Tocando pisadinha e o vento agarrado A santa novinha Onde ele chega é sucesso garantido Ele pega a novinha e vai falando no ouvido Onde ele chega é sucesso garantido Ele pega a novinha e vai falando no ouvido Tu quer dançar novinha? Eu quero sim Tu quer namorar novinha? Eu quero sim Tu quer tomar uma? Eu quero sim Tu tá querendo é a chibata do veinho Chibata do veinho, a chibata do veinho Essa novinha tá querendo é a chibata do veinho Chibata do veinho, a chibata do veinho As novinha tá querendo é a chibata do veinho Chibata do veinho, a chibata do veinho As novinha tá querendo é a chibata do veinho Chibata do veinho, a chibata do veinho Essa novinha tá querendo é a chibata do veinho E o Vallobe estourou, tocando pisadinha e o venta agarrada Sangando ao vinho e o Vallobe estourou, tocando pisadinha e o venta agarrada Sangando com a movinha, onde ele chega é sucesso garantido Ele pega a movinha e vai falando no ouvido Onde ele chega é sucesso garantido, ele pega a movinha e vai falando assim Tu quer dançar, movinha? Eu quero sim Tu quer namorar, movinha? Eu quero sim Tu quer tomar uma? Eu quero sim Tu tá querendo é a chibata do véio, chibata do véio, a chibata do véio Essa novinha tá querendo é a chibata do veinho As novinhas tá querendo é a chibata do veinho Vá querendo meu coração Bota pra mim, vamos botar o boi no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais dormir e não sentir seu cheiro Tudo começou há pouco tempo atrás Tava correndo o boi na vaquejada, era demais Olhei na minha frente e vi uma morena Eu logo percebi que ali era problema Eu vi ela correndo e derrubando o gado Aí pensei comigo, eu quero você do meu lado A dupla mais perfeita pra derrubar boi Depois fazer amor e sem contar como é que foi Oh vaqueirinha do meu coração Bota pra mim, vamos botar o boi no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais dormir e não sentir seu cheiro Eu disse vaqueirinha do meu coração Bota pra mim, vamos botar o boi no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Vem entrar de volta o sorriso desse vaqueiro Alô minha vaqueira, volta pro amor E tudo começou há pouco tempo atrás Tava correndo o boi na vaquejada, era demais Olhei na minha frente e vi uma morena Eu logo percebi que ali era problema Eu vi ela correndo e derrubando o gado Aí pensei comigo, eu quero você do meu lado A dupla mais perfeita pra derrubar boi Depois fazer amor e sem contar como é que foi Oh vaqueirinha do meu coração Bota pra mim, vamos botar o boi no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais dormir e não sentir seu cheiro Eu disse vaqueirinha do meu coração Bota pra mim, vamos botar o boi no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais dormir e não sentir seu cheiro Eu disse vaqueirinha do meu coração Bota pra mim, vamos botar o boi no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Vem entrar de volta o sorriso deste vaqueiro Correr vaquejada pelo mundo inteiro A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolê pra esquecer e volto E cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é uma pra frente e dois pra trás Ô nega, volta pro seu negro Oi, então eu bebo, oi, então eu bebo Nega, volta pro seu negro Oi, então eu bebo, oi, então eu bebo Nega, volta pro seu negro Oi, então eu bebo, oi, então eu bebo Nega, volta pro seu negro Oi, então eu bebo, oi, então eu bebo Essa é a verdadeira pisadinha original A solidão tá me custando caro E os baratos que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolê pra esquecer e volto E cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, 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 é uma pra frente e dois pra trás Ô nega, volta pro seu negro Oi, então eu bebo, oi, então eu bebo Nega, volta pro seu negro Oi, então eu bebo, oi, então eu bebo Nega, volta pro seu negro Oi, então eu bebo, oi, então eu bebo Nega, volta pro seu negro Oi, então eu bebo, oi, então eu bebo Música Meu psicológico me traiu, o álcool subiu, ele mandou eu te ligar Psicologicamente falando, sozinho nessa casa não dá pra ficar Meu psicológico me traiu, o álcool subiu, ele mandou eu te ligar Psicologicamente falando, sozinho nessa casa não dá pra ficar Eu paro com a bebida, bebê, se você voltar Eu paro com a bebida, bebê, se você voltar pra um vlog Ao vivo, solta a pisada Sistemático demais, orgulhoso demais, este era eu Que não voltava atrás de minhas decisões, olha o que aconteceu Há 15 dias atrás, em uma discussão Até o meu surro inconsciente, me falo que você tava com a razão Meu psicológico me traiu, o álcool subiu, ele mandou eu te ligar Psicologicamente falando, sozinho nessa casa não dá pra ficar Meu psicológico me traiu, o álcool subiu, ele mandou eu te ligar Psicologicamente falando, sozinho nessa casa não dá pra ficar Eu paro com a bebida, bebê, se você voltar Eu paro com a bebida, bebê, se você voltar Sistemático demais, orgulhoso demais, este era eu Que não voltava atrás de minhas decisões, olha o que aconteceu Há 15 dias atrás, em uma discussão Até o meu surro inconsciente, me falo que você tava com a razão Meu psicológico me traiu, o álcool subiu, ele mandou eu te ligar Psicologicamente falando, sozinho nessa casa não dá pra ficar Meu psicológico me traiu, o álcool subiu, ele mandou eu te ligar Psicologicamente falando, sozinho nessa casa não dá pra ficar Eu paro com a bebida, bebê, se você voltar Eu paro com a bebida, bebê, se você voltar Chama na bota, vaqui, repertório atualizado do Volove Ao vivo O seu olhar não nega quando a gente se encontra Você fica, pensa, se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversas, quer saber Vou te dizer, você tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ver toda nua Mas na verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque seu coração é meu O seu olhar não nega quando a gente se encontra Você fica tensa, se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversas Quer saber, vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ver toda nua Mas na verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Chega mais meu parceiro, é de Milson César. Valeu meu parceiro, vamos logo, estamos juntos e misturados. Eu acordei bem mais sensível do que ontem pro meu sentimento. São recaídas, sei que vai passar essa questão de tempo. São cinco horas da manhã, eu perturbando o dono do bar. Pedindo uma cerveja, um cigarro pra me acalmar. Não é assim tão fácil, esquecer alguém que você tanto amou. Dá pra ver no meu rosto, o meu sentimento, meu semblante mudou. E no sinal parado, a cabeça voando. O som do meu carro, a música tocando. Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela. E no sinal parado, a cabeça voando. Atrás do meu carro, os outros buzinando. Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela. E no sinal parado, a cabeça voando. O som do meu carro, a música tocando. Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela. E no sinal parado, a cabeça voando. Atrás do meu carro, os outros buzinando. Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela. Falou, o meu carro, os outros buzinando. Falou, óbvio, falando de amor. Lembro da primeira vez que a gente se encontrou Lembro até do que você me falou Lembro como fosse agora, eu me lembro Eu te abracei e você me abraçou Naquele mesmo instante a gente se beijou Foi ali que aconteceu o nosso amor Desse dia pra cá não parei de pensar No que aconteceu entre você e eu Não esqueço jamais, nem um só minuto O destino jogou nossos corações pra um amor profundo Lembro da primeira vez que a gente se encontrou Lembro até do que você me falou Lembro como fosse agora, eu me lembro Eu te abracei e você me abraçou Naquele mesmo instante a gente se beijou Foi ali que aconteceu o nosso amor Desse dia pra cá não parei de pensar No que aconteceu entre você e eu Eu não esqueço jamais, nem um só minuto O destino jogou nosso coração O destino jogou nossos corações pra um amor profundo Desse dia pra cá não parei de pensar No que aconteceu entre você e eu Não esqueço jamais, nem um só minuto O destino jogou nossos corações pra um amor profundo O destino jogou nossos corações pra um amor profundo O destino jogou nosso corações pra um amor profundo Pesadinha boa, velha de guerra Essa é a verdadeira pisada original Oh, menino e porra Andam falando que o Vallobe tá sumido Que o Vallobe não toca nos paredões E o Vallobe comendo pela beirada Tô nem aí pra o que o povo tão falando Andam falando que o Vallobe tá sumido Que o Vallobe não toca nos paredões E o Vallobe comendo pela beirada Tô nem aí pra o que o povo tão falando Que é sucesso, cola em mim Deixa tua língua de lado Pra tocar no paredão Copiar meu zuingado Se tiver te incomodando Continua falar de mim Quanto tu vai falando Vai abrindo meu caminho Se tiver te incomodando Para de falar Que é sucesso, cola em mim Começa a me copiar Andam falando que o Vallobe tá sumido Que o Vallobe não toca nos paredões E o Vallobe comendo pela beirada Tô nem aí pra o que o povo tão falando Andam falando que o Vallobe tá sumido Que o Vallobe não toca nos paredões E o Vallobe comendo pela beirada Tô nem aí pra o que o povo tão falando Que é sucesso, cola em mim Deixa tua língua de lado Pra tocar no paredão Copiar meu zuingado Que é sucesso, cola em mim Deixa tua língua de lado Pra tocar no paredão Copiar meu zuingado Se tiver te incomodando Continua a falar de mim Quanto tu vai falando Vai abrindo meu caminho Se tiver te incomodando Para de falar Que é sucesso, cola em mim Começa a me copiar E se tiver te incomodando Continua a falar de mim Quanto tu vai falando Vai abrindo meu caminho Se tiver te incomodando Para de falar Que é sucesso, cola em mim Começa a me copiar Pode copiar meu patrão Chama na bota, vaqueiro, velho Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia na parede, eu te amo amor Tá complicado, dormir sem seus abraços Acordar sem você Olhar pro teu sorriso e não poder te ver Acordar de madrugada na cama vazia Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo E que a distância impede e a gente está perto Se tudo que mais quer é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Não me disse adeus e nem se despediu Me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia na parede, eu te amo amor E eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia na parede, eu te amo amor Já faz dez anos que você saiu Não me disse adeus e nem se despediu Me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia na parede, eu te amo amor Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia na parede, eu te amo amor Eu sou eu que você sonhou Eu sou systematic Eu sou um pai Eu sou eолн de Bitcoin Eu sou o favor Eu sou um pai Eu sou um pai Me amo amor Eu sou um pai Eu sou um pai Quem quer dizer isso? Eu sou um pai Eu sou um pai Fim de semana, eu tô quebrado Trabalho a semana inteira, tô sem nenhum centavo O meu discurso tá decorado, o meu cartão deu ruim Passo teu, depois eu pago Tá ruim, tá bom, tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem tem o dom Tá ruim, tá bom, tá ruim, mas tá bom Diga-me com quem tu bebe que eu digo que eu vou Mas chame alguém com grana porque a minha acabou Diga-me com quem tu bebe que eu digo que eu vou Se for na faixa, tô dentro, se for for rajalacou Tá ruim, tá bom, tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem tem o dom Tá ruim, tá bom, tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem tem o dom Tá ruim, tá bom, tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem tem o dom Tá ruim, tá bom, tá ruim, mas tá bom Tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem tem o dom Fim de semana Fim de semana, eu tô quebrado Trabalho a semana inteira, tô sem nenhum centavo O meu discurso tá decorado O meu cartão deu ruim, passo deu, depois eu pago Tá ruim, tá bom, tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem tem o dom Tá ruim, tá bom, tá ruim, mas tá bom Diga-me com quem tu bebe que eu digo que eu vou Mas chame alguém com grana porque a minha acabou Diga-me com quem tu bebe que eu digo que eu vou Se for na faixa, tô dentro, se for farra já lacrou Tá ruim, tá bom Tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem tem o dom Tá ruim, tá bom Tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem tem o dom Tá ruim, tá bom Tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem tem o dom Tá ruim, tá bom Tá ruim, mas tá bom Toca no paredão que é sucesso O Raulove, vamos juntos O que ela gosta mesmo é de paredão Ligado, cavalo, quarto de milho e desfila no meio do gado Tá nem aí, pra carro importado Prefere o meu chevette e o meu jipe cheio de barro O que ela gosta mesmo é de paredão Ligado, cavalo, quarto de milho e desfila no meio do gado Tá nem aí, pra carro importado Prefere o meu chevette e o meu jipe cheio de barro Essa gata é boa, essa gata é foda Bebendo e danzando ela é demais E essa gata é boa, essa gata é foda Bebendo e danzando ela é demais Ela tá nem aí, porra nenhuma pra dinheiro E pra cantar comigo chega mais meu padrão É o som do ar O que ela gosta mesmo é de paredão Ligado, cavalo, quarto de milho e desfila no meio do gado Tá nem aí, pra carro importado Prefere o meu chevette e o meu jipe cheio de barro O que ela gosta mesmo é de paredão Ligado, cavalo, quarto de milho e desfila no meio do gado Tá nem aí, pra carro importado Prefere o meu chevette e o meu jipe cheio de barro E essa gata é boa, essa gata é foda Bebendo e danzando ela é demais E essa gata é boa, essa gata é foda Bebendo e danzando ela é demais Ela tá nem aí, porra nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da chibata do vaqueiro Ela tá nem aí, porra nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da chibata do vaqueiro Ela tá nem aí, porra nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da chibata do vaqueiro Ela tá nem aí, porra nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da chibata do vaqueiro Segura no balançar E a galera, todo mundo quis virar Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando toco os seus lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar A uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar E o meu coração vai ser só cê Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando toco os seus lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar A uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar E o meu coração vai ser só cê Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Oé, 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 mamando ou de pá Chorando por você Tudo que se faz aqui se paga Só os bares que eu derro eu não dou conta de pagar Tô igual criança fazendo pirraça Esperando você voltar Lembro de quando você me chamava de bebê Bebê, bebê, bebê Com você na cabeça e eu não paro de beber Bebê, 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 bebê Vem ser a minha babá Vem cuidar do seu bebê Eu não paro de chorar Mamando ou de pá Chorando por você Oé, 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 oé Mamando ou de pá Chorando por você Oé, 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 oé Mamando ou de pá Chorando por você Repertório atualizado no valor Oh, oh, oh E tô me desfusadinho Lembro de quando você me chamava de bebê Bebê, bebê, bebê Com você na cabeça e eu não paro de beber Bebê, 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 bebê Bebê, bebê Vem ser a minha babá Vem cuidar do seu bebê Eu não paro de chorar Mamando ou de pá Chorando por você Vem ser a minha babá Vem cuidar do seu bebê Eu não paro de chorar Mamando ou de pá Chorando por você Oé, 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 oé Mamando ou de pá Chorando por você Oé, 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 oé Mamando ou de pá Chorando por você Eu sei que você fala por aí que não Quem jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar E era só um lance e uma distração O meu corpo era a tua diversão E o nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada Da zupa pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Que jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar E era só um lance e uma distração O meu corpo era a tua diversão E o nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada Da zupa pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Caiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Olha a pisadinha do valor Repetor atualizado E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti